E aí lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem! E hoje nós temos um vídeo nunca antes visto nesse canal, mentira! Eu já tive muita reação nesse canal, mas hoje é uma reação muito especial, afinal mais ou menos um ano atrás eu fiz o meu primeiro vídeo de reação a K-pop, foi a primeira vez que eu me predispus sendo otara, trouxa aqui, achando que minha vida não ia mudar, né? Não é mesmo? A reagir a MV de K-pop e tudo mudou, afinal né, queridos, aqui estamos, não é mesmo? No fundo do poço do K-pop! E eu pensei assim, por que não? Por que não de um ano que eu caí nesse poço sem fundo, por que não reagir a minha reação? Então eu vou reagir e contar o que mudou pra aquela Carol de lá, pra esta Carol de cá. Então, em 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, galerinha, eu vou assim, eu sei que tem um ano que eu caí nesse poço de K-pop e meu, o K-pop mudou a minha vida assim pra caramba, inclusive influenciou muito aqui no canal, afinal antigamente eu era uma youtuber que falava só de histórias, principalmente histórias onlines, fanfics. E aí, depois que eu conheci o K-pop, eu acabei acrescentando este assunto aqui no canal, hein, mano? Parece que foi ontem, não é mesmo? E eu resolvi reagir a minha reação. Vamos ver no que isso vai dar. Vamos ver se for os melhores momentos. Partiu! E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem, ainda mais agora que você que está todos os dias prometidos por mim ao lado de vocês. Mais ou menos, né, gente? E mudou mesmo. Olha, a abertura era outra. Mal sabia o mau caminho que essas meninas estavam me levando. Que amigo, que amigo, né? Não basta. Não basta entrar sozinha no poço de K-pop. Tem que te puxar com tudo, né? Obrigada, viu, amigas? Devia ter negado, que minha vida ia estar mais fácil. Minha saúde realmente mental, ó. Caiu lá no chão. Gente, eu queria dizer, pra vocês verem que esse vídeo é tão antigo, que a minha primeira thumb desse vídeo, se eu achar, eu vou botar ela aqui. Mas se eu não achar, não teremos nada nesse momento. Era eu e o Mark. Pra você ter noção, gente. Hoje em dia eu adotei o menino como meu familiar. Eu não tenho mais que um nenhum no garoto. Mas enfim, isso é só um... Gente, até hoje eu não sei uma coreografia de K-pop. Tadinha, tadinha. Toda iludida, né? Tá achando que ia conseguir resistir. Trouxa. Gente, até hoje, quando eu vejo o Eric, eu tenho a mesma reação. Olha que coisinha mais fofa. Esse sopá maravilhoso. Eric! Eric! Nessa época, ele era, tipo, meu ultimate na vida, sabe? Ai, gente, o Eric é maravilhoso. Eu já vi alguns comebacks dele, mas essa continua sendo a minha música preferida. Talvez seja porque foi a primeira que eu conheci dele. Eu não sei lidar com o Eric, não, gente. Não sei. Olha esse feminino! Coisa fofa. Também concordo, Carol. O que é isso, cara? Meu Deus, eu fiquei desesperada com o Eric. Mal sabia o que me esperava ali de Eric. A pessoa não tava sabendo lidar, tadinha. Tava achando que ia ser fácil. Para quem não sabe, eu fiz o especial de Big Bang aqui. Vou deixar nos cards. E que interessante, eu mal sabia os tiros que ia tomar de Tjopi, não é mesmo? Tor Story. Depois dessa reação que eu me toquei, gente. O cowboy e o astronauta. Tor Story. Muito bom mesmo. Mal sabia, mal sabia o que me esperava pela frente, não é mesmo? Ele não te ouviu, querida. Ele não te ouviu, você caiu de cara nesse poço. Tadinha, tadinha. O pessoal começou a ficar viciada. Isso foi só o início, querida. Querida, foi só o início. Vamos às minhas considerações agora, não é mesmo? Um ano depois, como está a minha vida de K-pop? Nessa época, eu era muito fã do Eric. Foi o meu primeiro idol que eu segui. Que eu procurei as coisas para saber. Inclusive, eu sou apaixonadíssima no Eric até hoje. Ele é um dos únicos poucos opais que eu tenho nessa vida. Mas, hoje em dia, o meu grupo Ultimate, que foi o grupo que me fez querer procurar K-pop, não é mesmo? Ele que veio com aqueles dois pés no peito, dando aquela rasteira. É Got7. Nessa época desse vídeo, eu tinha me encantado primeiramente pelo Mark. Depois, eu comecei a assistir as coisas deles. E aí, o meu primeiro bias foi o Jin Young. Porém, existe um ser humano chamado Jackson Wang, que veio com dois pés no peito, bateu assim, um... Você tá achando que vai ser o Jin Young, o Bias? Ah, tá. E, hoje em dia, o meu Ultimate e amor na minha existência é Jackson Wang. Além do Got7, o meu primeiro fandom foi Astro. Esses meninos fofinhos, maravilhosos. O que faz o No, o meu primeiro bias. E esse foi o meu primeiro bias assumido no K-pop até hoje. É meu bias, mas... Ele é meu bias, porém, eu sou com Astro Mamãe Estã. Todos eles são meus filhos. Depois de Got7, de Astro, conheci Monsta X. Outro grupo que eu estaneio. Eu tentei resistir por muito tempo só com Astro, Monsta e Got7. Mas acabou que eu me rendi também ao BTS em algum momento dessa estrada. No BTS, o meu bias é o Jin. Inclusive, ele é um dos meus bias que eu mais me vejo nele. Eu sou muito parecida com o Jin. Na vida, eu sou o Jin. Eu sou o Jin e o Jackson na vida. Só que o Jackson, ele tem um lado meio... Ele sabe ser sexy. Ele sabe que ele é muito bonito. Ele sabe usar isso. O Jin não. Na área da sedução, eu sou o Jin. Eu tento ser sexy. Eu tento ser... Eu tento seduzir. Eu viro um bolo igual o Jin. Procura no YouTube de vocês. Jin, BTS ou Seok Jin, Kim Seok Jin, são do sexy. Vocês vão rir porque ele é um bolo. Ele não sabe seduzir. E aí eu tentei por muito tempo sobreviver só com esses quatro. E gostando muito do Eric como artista solo. Mas aí, né? Aquelas mesmas amigas que fizeram o favor de me pedir. Pra fazer a reação do K-pop e mudar a minha vida. Cada hora elas ficam... Escuta isso, escuta aquilo, escuta isso, escuta aquilo. E aí, hoje em dia, eu estandei o B2B. E o meu bias é o Peniel. Meu mais novo vício, Mask. O meu bias é o Iru. Que também é conhecido como Kim Jong-un. Como eu gosto de chamar. Está sumidíssimo na minha vida, Twice. Inclusive, minha primeira bias no Twice era da Rion. Agora é a Momo. O Nick. O meu bias no Nick é o Wehan. Eu achava que eu não ia ser trouxa. Que eu não ia conseguir cair. Cair com tudo. E é isso aí. Hoje em dia, eu sou viciadíssima. Assisto muito o Dorama. E estou há um ano feliz e triste ao mesmo tempo. Não tem como falar, não é mesmo? Essa sensação. Só quem é K-pop existe. Entende. E eu espero que vocês estejam comigo também nos meus próximos anos. E apesar de eu já ter uma certa idade desenvolvida, eu tenho certeza que eu ainda vou escutar K-pop, sei lá, por muitos e muito, muitos anos. Vou botar K-pop para os meus filhos escutarem, começarem a falar coreano desde pequitos. E é algo assim que mudou muito, mudou bastante a minha vida em relação ao canal. Abriu a minha cabeça para muita coisa. E é uma parte que me dá uma coisa muito boa, me inspira para continuar. Inclusive o meu ultimate, que é o Jackson. É uma pessoa que tem uma influência muito boa na minha vida. Afinal, ele é um cara mil que, sério, gente, quando eu cresço, eu quero ser o Jackson Wayne. Ô, menino maravilhoso. Hoje em dia eu não consigo ver a minha vida sem o K-pop. Eu queria muito poder ter conhecido antes. Mas é isso, né? As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Eu caí nesse poço um ano atrás. E cada vez que passa, eu estou caindo em mais poços, estaneando novas bandas. E é isso. Eu vejo vocês num vídeo de dois anos de K-pop. Por hoje é só. Você já sabe. Se você curtiu, dá aquele like maneiro. Porque você salva pandinhas K-popers pelo mundo. Se você também é K-poper, me conta aí há quanto tempo você é K-poper. O que você achava desse estilo musical antes de cair nesse poço. E quais são as suas impressões hoje em dia do K-pop. É isso. Vamos discutir. Eu adoro conversar com vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, parça. Vem fazer parte dessa família de lindezas K-popers. Maravilhosa. Coisa mais linda do mundo, não é mesmo? E já sabe, né? Se você tem grupos novos pra indicar, Escreve no comentário. Escreve no comentário o esq.com.br Barra quero os caras puto. Se você é inscrito e não tem o sininho ativado, assina aí. Porque toda vez que eu subir um vídeo, ele vai se avisar. E é isso. Um grande beijo. E até a próxima, pessoal.